Ora, o sistema religioso doutrinal, já está nesse caminho, já andou nesse caminho, esse não foi um caminho produzido por mim, não foi um caminho produzido pelos senhores, não foi um caminho produzido pelos pastores, este foi um caminho feito por ele, pela sua carne, não foi antes, não foi depois, o caminho foi feito naquele madeiro, não fui eu que produzi o caminho, ele me levou até lá, como piloto, ele me levou a Bahia, agora, uma vez que eu cheguei aqui, eu preciso saber das informações do lugar que eu cheguei, muitos cristãos estão nesta manhã, que já chegaram nesse caminho, mas não sabem o que fazer, não sabem como agir, ainda continuam no sacrifício, aonde continua orando a Maria, para Maria pedir ao filho, o filho pedir ao pai, aí o pai quando responde, responde ao filho, que o filho responde a Maria, que não fala nada, porque ela tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vejo, tem pés, mas não ando, tem ouvido, tem ouvido, mas não escuta, e fica uma vida vazia, assim como é vazia, uma vida de alguém que vai buscá-lo no monte, porquê? Porque não tem as informações do local que você chegou, nós chegamos, andamos, ele nos levou por esse novo e vivo caminho feito para os hebreus, que tinha um caminho antigo, os hebreus andavam por um caminho antigo, quando Filipe perguntou a ele, ele disse, Filipe, eu sou o caminho, para os judeus, ele levaria os judeus até aonde? Até a cruz, esse era o caminho, ele levaria todos os judeus até a cruz, ele disse, eu vou, a casa de meu pai, são muitas moradas, nós já explicamos, que isso é um versículo tendencioso, então o que que eu e você pensava? Quando nós morrêssemos na carne, ia chegar no céu, e lá tinha várias moradas, né? Miguel uma vez me disse, quando eu morrer, a minha casa vai ser do lado da sua, eu falei, eu volto e vou para o inferno, mas do lado da eternidade eu não fico com você, é que é isso mesmo, não tem como você aturar um cara desse na carne a vida inteira aqui, comendo tua comida, comendo teu danone todo, meu irmão, e chegar no céu ainda, então o versículo tendencioso é assim, na verdade o que ele estava dizendo é, a casa de meu pai, são muitas moradas, e eu vou através desse caminho, preparar essas moradas, esse lugar, o pai até ali morava lá no templo, os sacerdotes é que tinham acesso a esse pai, e lá naquele madeiro, as moradas foram preparadas, pelo novo e vivo caminho, através da sua carne, aonde estão as moradas do pai? Em cada um dos senhores aqui nesta manhã, pronto, chegamos no caminho, são vários, olha, quantas moradas era do pai quando ele disse isso? Uma só, não é isso meu irmão? Uma só, lá no templo, quando alguém queria buscar o pai, ele morava onde? Lá dentro do templo, aí eles iam na hora sexta, na hora nona, e hoje, quando alguém quer buscar o pai, volta-se para dentro de si, ele está aí, as casas, as moradas foram feitas, então, o lugar, aonde o caminho nos levou, é um para todos, agora o modo de viver as informações, desse lugar que nós chegamos, é que é diferente, eu tenho hoje, um mapa, eu tenho hoje um, um, qual é o Google Maps, é o nome, é o aplicativo, o GPS, entregar assim, meu irmão, irmão gêmeo, bate de lá, ele rebate de cá, tá, vai ficar só aí agora, tá? Então, quando você tem um GPS, você diz assim, eu quero ir aqui, cheguei na Bahia, eu quero ir no ponto turístico tal, eu quero ir ali, eu quero ir ali, o GPS te guia. Uai, seu app de vídeos curtos.